Pão, pão, tempo, droga, tempo, tup, acho que deu certo, olha o tamanho rico disso aqui, sério, quem que inventou isso aqui ó, sério, foi feio, o Mega Man X1 não tá nos seus melhores dias, tem algo acontecendo, né? Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Mega Manu, no Troca Troca, e hoje estamos aqui, eita, peraí que eu tô carregado, ih rapaz, isso aqui é uma nova sessão, então com certeza eu já não lembro mais nada, o que eu tenho que fazer, ah é, eu só lembro que isso aqui tá bugado pra peste, isso eu lembro, bugado pra peste, E eu lembro que esse cara aqui era meio chatonido também, é, ele gosta de fazer isso, ui, ui, onde é que eu tô aqui, ok, 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 eu tava enfrentando o véio também, né? Eu lembro disso, uh, a qual eu não vou lembrar como que enfrenta o véio, porque já passou o tempo, peraí, tem coisa ali, não tem? Tem coisa ali, peraí, peraí, eu tenho fogo, no, ah, peraí, dá pra fazer isso aqui, não dá? Lembrava que parecia que dava, véi, ou é só robozinho aqui, acho que é só robozinho aqui, eu não lembro, hum, é robô, é robô, é robô, é robô, lembrei pelo, pelo tipo da, da bagaça, Por quê? Eu esqueci de buraco Ok, com muito Cuidadinho Ah, não vai ter subchefe? Vai ter? Tá, 3D O bicho 3D Ele faz isso Oi, velho, nos encontramos de novo Goga Como eu odeio esse véio Rapaz, eu tinha tudo isso na minha vida? Ou eu já tava com essa vida pouca? Talvez Talvez sim Aposto Dega Quase Eu tô vendo que o chefe aí tá meio bugado ali, viu? Jura Ele tá meio bugado ali, viu? Eu tenho Ah, eu tenho Ah Ah Eu tenho um monte É, eu ia falar que isso aqui é meio Ah tá, lembrei isso aqui Aquele coisa quando você coisa Agora tem que ser assim Agora ele vai dar voltinhas Na salinha Tantantantan Vamos fazer um dash pra parecer que é carregado Agora ele vai ficar pulando que nem uma loucura Uh Ok Não lembro se ele pula muito alto Acho que não Ae Sucesso Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant É esse, né? Não. Peraí. Qualquer armão. É o de rainho. Ai, eu não tenho também. Ai, que beleza. Eu não tenho também. Eu não... Eu não tenho rainho. Ai, eu não tenho rainho. Verdade. É o outro lá. Tem razão. Pô. Ok. Tá, então aqui a gente só vai ter que fazer o normal mesmo, por enquanto. Vai ter... Não vai, né? Acho que eu já destruí o bicho. Já não vai ter aqui. Subchefe. Tinha coração? Acho que tinha. Bom, de qualquer... Eu não lembro. Tentando puxar a minha memória, mas minha memória não é muito boa. Obviamente. Ups. Obviamente. Cadê eu? Ah, tá ali. Nossa. Eu falei. Minha memória não é muito boa. Ups. Gaga. Falando em minha memória, muito boa. E é isso, safado. Como eu te odeio. Como eu odeio esse véio. Opa. 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 Ih, não me acertou ainda. Não me acerte. Ok. Eu tô conseguindo carregar e ainda assim... Consegui fazer um negócio legal. Ok, véio. Sai fora. Sai fora. Quero sair fora também. Ah, será que me acertou? Véio. Droga. Eu ia apertar start pra colocar o... Ah. Eu tenho um sub-tank. Ok. Ok. Ah, como eu odeio não conseguir passar direito pra aquele véio. Ok. Calma. Calma lá, fi. Ih, acertou ainda. Ainda acertou, tá? Isso aqui é aquele pé que começou a cair as caixas. Tem que pular as caixas. Começa a cair caixa. Cuidado com as caixas. Ok. Opa. Você também. Sai fora. Opa. Oh, bodegas. Ah. Aê. Vai pra lá. Isso. O garoto. Tá. Mega Man X. Você. Será o primeiro. Eu acho. Tá. Eu quero acabar lá com isso. Ai, já até falaram qual que são os próximos troca-troca. Vocês têm ideia de quais seriam os próximos? Já deram a recomendação de Castlevania. Um, dois e três. Eu não gostei dessa ideia. Tem Sonic. Sonic já é um pouco mais... Vamos dizer assim. Mas melhor de bom, né? Eu tô com... Vamos ver. Vamos ver como que vai ser. A gente vai tentar dar um Hadouk no cachorro. Dar um Hadouk no Sigma. E se virar com o bichão lá. Bora. Ixi, acho que não vai dar certo porque eu tô carregado. Ah, bem-vindo. X. Você conseguiu. Agora você vai se lascar seu bocó porque eu vou te derrotar e você não vai viver pra ver o dia de amanhã. Ah, droga, errei. Droga, errei. Pega aí. Aqui. Tá. Tá quase, velho. Tá quase. O velho tá quase. Tá, aí outro chefe. Droga, eu errei o Hadouk do cachorro. O bodega. Não tava nos planos isso. Tá, senhorita. Eu lembro que você era meio chatinha, viu? Ainda mais que essa minha pouca vida que eu tô aqui. Uh. É. Bossa senhora. Não deu nem tempo de pensar. Uh. Psa. Ô, velho. Desgraça. Quando eu quero que ele acerte, ele não acerta. Ah. Ok. Ok. Tá tudo bem. Tudo bem. E a tela é escura. Ok. Desculpe por isso. Eu não sei como é que funciona a minha câmera. Porque eu não tenho uma, na verdade. Uh. A câmera que eu tenho é a do próprio Notes. Então meio que... Os bichinhos vão vir? Não. Uh. Droga. Ah, cachorro. Droga. Tá, então a gente tem que mudar a estratégia do cachorro ali. Nossa, esse slowdown, velho. Uh. Ok. Uh. Droga. Seu véio. Uh. Ah, eu sou o véio, o véio chato, o véio da peste. Foi uma saga de 50 mil episódios. Mas conseguimos derrotar o véio. Com apenas um sub-tank. Olha que coisa bacana. Peraí que eu quero isso. Eu podia ter carregado mais um sub-tank aqui. Peraí. Ainda por cima. E tinha dois coisos. Eu podia ter descido aqui e subido depois, né? Poderia. Ok. Tá, vamos tomar cuidado com esses bichinhos. Porque esses aqui são os bichinhos que, com certeza, geralmente, te dão trabalho. Né? Tão, tão, tchau, tchau. Geralmente, é os pequenininhos que são os mais chatoninhos. Ah, droga. Tá, pega, pega, pega. Ah! Falei pega, mas não esperou eu. Vamos ler Ah, já mudou de... Eu tinha apertado Start Ó Tá, isso não vai ser muito bom Com certeza não Ok Então tome, tem mais alguns bichinhos Não, 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 não Boa, boa Ok, desce Ok, desce também Tá indo, tá indo Tem mais um chubichão F Ok, vamos lá Peguei, acho que o outro Ah Ah, como eu odeio Uh, pega aí Eu tomei o dano Tomei 50 mil danos aqui Aê, tá andando sozinha Aê, nossa, como... Ok Ok Eu posso aceitar isso Meu coração continua aberto Sai, cês tudo Sai, cês tudo Sai fora Bichinhos Oh Tinha você também Ok, ali não deu certo de novo O que que eu ia fazer aqui? Ah, é isso Eu odeio esse cachorro Eu odeio esse bicho Que eu tenho que ir Ah, eu to na vida zero Sem... Ah, ok A música é boa A música é boa Eu odeio essa fase Tá, o que que eu ia fazer É usar esse pequenino aqui E volta pro gelo Eu vou ter que passar por baixo dele Ok Foi Agora a sigmã O sigmã é mais de boa Por incrível que pareça Ah, muito bem Agora você vai ver O que é o seu pior pesadelo E eu vou te dar cabeçadas No seu ombro esquerdo Especificamente Olê Calma Deixa eu voltar Ok Eu poderia, eu poderia Mas ele não é difícil Ele só fica fazendo isso Então a gente Meio que dá pra gente Só fazer assim E tomar um dano Na cabeça Bonitamente Ah é, essa fase aqui Terrível Terrível E eu sei o que você tá fazendo aqui Doido É forte Tá, quantas vidas? Tenho três vidas As três partes do Zé Vocês viram ali? Eu consegui as três partes do Zé Derrotei os três X-Hunters E os B2B E o Vile Também Por incrível que pareça Eu odeio esse bicho Eu odeio muito esse bicho Eis a questão Eu odeio muito esse bicho aqui Porque ele é muito aleatório Nos seus Nos seus ataques Você não sabe pra onde que vai eles Ok E aqui é Aquele jogadinho de De tempo E fica aqui E é isso Essa aqui é isso Essa aqui é isso E fica nisso Até a gente Derrotar E dar uma Um limãozinho Na cabeça dele Acho que ele deixa ele fazer Eu subir as três, né? E aí vai Ele passa aqui Você só cai e vai Pronto Acabou Olha Um ótimo Como derrotar, né? Um ótimo Como derrotar É muito fácil derrotar Porque é só isso Vai trocar Vai trocar por tempo Nem por hit mais Ok Cuidadinho Cuidadinho Mais um limão só Mais um limão Pra dar aquela, né? Aquela Citricidade Dois limão Pra dar citricidade Eu esqueci de cair Eu esqueci muito De cair Tá O senhor Fazer alguma coisa? Não Não dá tempo Uh, odeio isso Odeio o senhor também Sai fora Você fica aí Podega Podega Errado de novo Tá Ok Você tem que cair Fih Você tem que cair Fih Com certeza Já vou usar Já o primeiro Primeiro Primeira bagaça Aqui, né? Com certeza Eu acho que essa aqui Talvez não dê tão certo Assim Ainda Ok Ele acerta? Não, não acerta Só quando É Tem essa aí Olha só que eu faço Eu venho aqui Usa aqui Peguei na volta O Hadouk Ainda consegui pegar na volta Bicho Ai, 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 ai Peguei na volta O Hadouk Amigo Amigo Estou aqui Ok Bora Ok, bora Isso aí tira um dele Ótimo Eu vou fazer isso? Vou Três Droga É Dá, né? Dá pra fazer isso Tá Esse aqui é terrível Uma desgraça E você nunca sabe Oxe, como é que eu Como é que eu desviei? Ótimo Ótimo Ok Quem é que vai me ajudar A subir aqui agora? Quem é que vai me ajudar A subir aqui agora? Quem é que vai me ajudar A subir aqui agora? Ninguém vai me ajudar A subir? Agora Opa Eu vou tomar dano? Não Ok Ok Esse aqui que sobe, né? Esse aqui tem o item Esse aqui tem o item Eu tenho Eu tenho Eu tenho como? Tenho Peraí Eu como Braciones E Aê Como é que tá minha vida? Aliás Eu tô na dois Tá Vou falar Não tenho só Tá Essa foi culpa minha Eu preciso subir Me ajuda a subir Tá Eu dei dano Tô me dando Ótimo Ok Próximo episódio Tudo de bom Eu dei dano Até aman Finally Apos Eu dei dano E dei dano Tô 僕 Ai Meu Deus